Música Distante da cidade grande, em uma floresta afastada, existia um vilarejo com uma população acalmada. Entre todos os moradores, um garotinho se destacava. Seu nome era Pedrinho e as ovelhas pastorava. Pedrinho tinha um apito, que levava sempre consigo. Esse apito seria usado para quando existisse o perigo. Se o apito soasse ao longe, a vila toda se movia, para ajudar o garoto em qualquer perigo que corria. Num dia calmo de sol, Pedrinho se sentia entediado. Resolveu então fazer um teste com o apito que lhe fora dado. Assoprou com toda a força para ver o resultado. E quando o povo chegou para ajudar, Pedrinho achou engraçado. Alguns dias se passaram e Pedrinho pensou novamente. Eu vou assoprar esse apito só para enganar essa gente. Pedrinho assoprou com toda a força e já viu uma gargalhada, que se tornou mais alta a ver o povo correr para nada. Os dias foram passando e Pedrinho achou um passatempo. Assustar a vila toda com o apito a todo momento. Porém, Pedrinho não sabia que isso iria lhe custar caro. Se o perigo real surgisse, ninguém viria ao seu amparo. Em um dia de inverno, onde o sol dormia mais cedo, Pedrinho ouviria um barulho que o deixou com muito medo. Um muivo estridente ele escutou lá na floresta escura. Pedrinho, muito assustado, achou melhor andar com pressa. Ele estava um pouco longe, teria de correr um bocado. Mas o garoto percebeu que estava sendo vigiado. Ao olhar para trás com medo, o garoto ficou apavorado, com o lobo enorme e bravo, que estava ali parado. Pedrinho então apitou, o mais alto que podia. Alguns segundos se passaram, porém nada se ouviu. Então o apito de novo, implorando por socorro. Quando ninguém chegou, ele disse... Pedrinho correu muito rápido e o lobo seguiu atrás. Ele era grande e faminto e ia engolir o rapaz. Pedrinho então apitava em sinal de desespero, mas ninguém se aproximava para o perigo verdadeiro. Pedrinho não percebeu que ninguém o ajudaria, pois as peças que pregara retiraram a regaria. O lobo então saltou, derrubando o garoto. Ele fechou os olhos, só esperando para ser um. Pouco antes do destino fatal, um grande estrondo fora ouvido. E o lobo caiu com um choro, bem ao lado do indivíduo. Ao abrir os olhos, Pedrinho tentou compreender que o milagre maravilhoso tinha acabado de ocorrer. Um caçador viajante, que passava pela estrada, viu o garoto em perigo e o salvou do emboscada. O caçador então pediu para ouvir todo o caso. Quando Pedrinho explicou tudo, o caçador ficou bravo. A culpa de tudo isso é sua somente, por ser mentiroso e enganar a sua gente. Tantas vezes assoprou o apito quando nenhum perigo rondava, e quando teve realmente o perigo, ninguém mais acreditava. Ao perceber o que havia feito, Pedrinho então compreendera que na boca de um mentiroso, nenhuma verdade é verdadeira.